Ai que alegria, agora eu vou te dar 10 reais pra você comprar um jogo no Xbox ou viajar no Uber. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra e no vídeo de hoje eu trago pra você uma opção excelente de aplicativo pra você comprar cartões de crédito pré-pago pra Uber, pra Xbox, Play Store, você pode também recarregar seu celular, recarregar seu cartão de transporte do ônibus, pode até pagar aquela zona azul da prefeitura, sabe? Enfim, eu tô falando claro do RecargaPay, que é um aplicativo que eu tenho muito prazer em recomendar no meu canal sempre e é um aplicativo que funciona muito legal pra mim, eu uso esse aplicativo faz mais de ano, nunca tive nem um problema. É o principal aplicativo de carteira digital lá na Play Store, então você pode usar tranquilamente, que se é popular é porque as pessoas usam. Se as pessoas usam é porque elas aprovam. E por que eu digo que você vai ganhar 10 reais agora? Porque se você ainda não usa o RecargaPay, eu vou te deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado desse vídeo, um link onde você pode baixar o RecargaPay e já começar com 10 reais de saldo. Você pode tanto baixar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, como você pode incluir o cupom de desconto, que é esse cupom aqui ó, ALECOI832. Usou esse cupom de desconto, você já começa no RecargaPay com 10 reais de saldo pra poder usar com qualquer uma das funções disponíveis no aplicativo. Então se você quer comprar cartão de presente de Xbox, Xbox Game Pass ou qualquer jogo do Xbox, viajar de Uber, comprar cartão pro Play Store pra comprar aplicativos no seu celular, se você quer colocar crédito no seu celular, quer pagar zona azul, recarregar seu cartão de transporte do ônibus, tem uma infinidade de opções pra você explorar no RecargaPay e você pode pagar tudo no cartão de crédito, é muito fácil, você configura o seu cartão de crédito no RecargaPay, é totalmente seguro, e aí você já tem 10 reais de saldo pra poder comprar, portanto qualquer coisa que você vá comprar vai sair com 10 reais de desconto. Se você tiver qualquer dúvida sobre o RecargaPay e tiver com medo de comprar, fica tranquilo, tem um vídeo aqui na descrição onde eu te ajudo a resolver qualquer dificuldade que você eventualmente possa ter. Eu relembro que eu particularmente uso o RecargaPay faz mais de ano, eu nunca tive nenhum tipo de problema, mas se você quiser eu já deixei um vídeo aqui pra você, caso você se sinta inseguro, você pode dar uma olhada lá pra você ficar tranquilo e poder economizar começando já com esses 10 reais de saldo que eu tô te dando aqui. Lembro que aqui no canal tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, com dicas sobre tecnologia, sobre economia, pra você economizar muito dinheiro. Então não se esquece de clicar no botãozinho do like agora, se inscrever no canal, clicar no sininho e ficar sempre junto comigo, porque aqui tem muita coisa pra você, tá legal? Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau.